Oi pessoal, você está no canal de Ophismun, seja bem-vindo, aproveite! Nós adotamos um novo amiguinho. Ele é muito fofinho, o papagaio mascote. Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ele é muito fofinho. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem!